Nos próximos capítulos de Minha Fortuna Te Amar, a Olga e o Adriano armará contra a Natália e o Vicente. O canalha do Adriano não se cansará de insistir com a Natália, que ao se unir com a cobra da Olga, que não deixa sua obsessão doentia por Vicente, os seus planos macabros se tornam mais fortes. E ele diz para a Olga que se ela quer destruir o relacionamento, tem que fazer com que o Vicente engane Natália e deixe ela muito decepcionada. E conta para a Olga a história do Omar, que foi dopada pelo pai e no outro dia não lembrou mais de nada, e acha que matou uma mulher. E aconselha ela a usar essa mesma arma contra o Vicente, e entrega para ela um frasco e diz que ali contém a mesma droga que o Omar tomou. E diz que se ela der para o Vicente, na mesma quantidade que o Omar tomou, ela vai poder fazer com ele o que quiser, que no outro dia ele não vai lembrar de nada. Porque aquela droga é muito forte. Ela gosta da ideia. E depois de alguns dias, ela sente enjoo e faz o teste e descobre que está grávida. E ela lembra que ficou com o Adriano e com o Simba. E ela decide usar essa arma para destruir o relacionamento do Vicente e da Natália. Ela estará na casa do Vicente, bebendo com ele e os seus irmãos. É daí que ela decide colocar o seu plano macabro em ação. Colocará o forte produto no copo do Vicente, sem eles perceberem. E cada gota colocada, ela faz um pedido. O Vicente toma e achará a bebida muito forte. E ele acaba de comprar o passaporte para o fracasso. Pois ela vai dormir com ele e ele não se lembrará de nada. E achará que o filho é dele. E aí, o que você achou dessa loucura toda? Deixe nos comentários. E aí, o que você achou dessa loucura toda? E aí, o que você achou dessa loucura toda? E aí, o que você achou dessa loucura toda? E aí, o que você achou dessa loucura toda? E aí, o que você achou dessa loucura toda?